Música Não vejo que está tudo errado É preciso mudar É preciso mudar Música 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 Oh, oh, oh Medeiras gaspitas, valores vacilos Teorias infinitas, realidades só de sentido Olho à tua volta e diz o que o vês Sou eu que estou louca, os meus olhos são eternos Tu és santo, santo Tu és santo, santo Tu és santo, santo Tu és santo Amém. Obrigada! Obrigada! Obrigada a todos! Espero que vocês tenham gostado, amiga! Nós somos esperados! Joana Gilberto, ainda tem nada na esquerda! Um exército de nós! Viva! 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 Até a próxima! Obrigada! 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 Obrigada a todos! Obrigada! Agora são as latinhas sós! E vamos dançar a mãe toda! E a seguir... É, Sarah, uma foto, uma foto, uma foto.